Eu acabei de chegar em Porto Alegre e me dei conta que é a primeira vez que eu vim pra cá. Bem, acho que vai ter muita história pra contar nesse vídeo, até porque faz um ano e oito meses que é o nome do avião e eu tô aqui pra fazer um trabalho que na verdade vai durar toda essa semana. Além de Porto Alegre, na verdade eu vou filmar em Bento Gonçalves, Parroupilha, depois vou pra São Paulo, Rio de Janeiro, depois de volta a Brasília. Estou super empolgado de estar de volta na estrada mais uma vez, com todos os cuidados, é claro. Simbora! Deu tudo certo, já consegui pegar o carro, já consegui almoçar também. Quase quatro da tarde e agora é hora de seguir pra Bento Gonçalves, são 115 quilômetros. Espero que a estrada seja bonita. Sabe quando você tá naquela empolgação, acha que vai dar tudo certo e você nesse momento já estaria quase lá? Pois é. Cara, eu peguei um engarrafamento gigantesco, gigantesco. Novo dia por aqui, começando com um dia muito bonito, que acho que não vai dar pra ver. Mas hoje é dia de filmar, a gente vai pra um vinícola... Bati na luminária. A gente vai pra uma vinícola chamada Pison, que é uma vinícola pequena, né, boutique, meio de garagem. A gente vai fazer todas as imagens lá, né, e vão ser detalhes de genealogia, mostrando um pouco, né, do processo. E esse é o foco do que eu vou realizar hoje. Só pra vocês terem uma ideia, né, o que é que eu estou levando, o que é que eu estou trazendo pra esse dock aqui. Isso aqui é minha mochila, que na verdade tá focada nessa câmera aqui, com vlog, né, tem um computador aqui dentro também. Temos aqui o case de câmera, onde tá toda a Blackmagic. Tem aqui luz, acessórios mais brutos nessa malinha e tripesa. Basicamente, eu tô com bastante coisa. Também tô munido pra conseguir qualquer tipo de situação. Eu já dei uma mapeada, tem os lugares mais escuros, então provavelmente vou precisar de uma luz. Mesmo que às vezes tenha luz no local, é sempre difícil confiar com essas luzes de LED. Às vezes é sempre, enfim, né, você sabe que tem muito flicker muitas vezes. Às vezes tem a luz muito verde. Então, tem que estar pronto pra isso. E como eu vou rodar, na verdade, não só hoje, mas tenho cinco dias pela frente, então eu tô com um kit maior, tá? E vamos ver o que acontece. Hora do café da manhã. São 8h36 nesse momento, tenho que tomar café rápido, porque antes de 9h tem que estar na estrada. Eu vou, fica mais ou menos 10km daqui o ponto de encontro. E aquele famoso café de hotel, aquele cheirinho de queimada. Vamos fazer tudo isso aqui e caber no porta-mala de um Uno. Eu vou encontrar o pessoal nesse posto aqui e depois a gente vai pra vinícola. Enquanto isso, o que eu vou fazer eu vou aproveitar e já vou tentar montar o setup de câmera pra já chegar na mão lá. Hora de montar a monstrinha. Essa escapró. E rigar ela aqui. Uma curiosidade, olha como é que eu tô guardando o meu shotgun. É o shotgun na meia. Porque eu não tô com o bag dele. Aí eu coloco aqui. E dentro da meia, pronto. Chegamos aqui ao último dia de Bento Gonçalves e hoje é dia de partir para outra cidade. Hoje eu vou pra São Paulo pra fazer dois dias de filmagem por lá. Tô aqui na entrada aqui de Bento Gonçalves. Resolvi parar pra fazer um plano aqui pro documentário. Que é um plano de situação. Enfim, nada melhor do que um bom clichê pra você mostrar pras pessoas onde você tá. E eu resolvi fazer esse plano agora. Eu tenho que estar no aeroporto daqui a... Tenho que estar no aeroporto 11 horas. Eu vou a meio de 40. Então eu vou correr ali porque eu preciso fazer umas imagens de uns vinhedos com o drone. Na hora que eu fui fazer o drone ontem, já tava meio tarde. A luz já não tava muito legal. Então eu vou ver se eu consigo ir até lá. O pessoal me indicou um lugar aqui chamado Espada do Vinho. Que é um lugar bem bonito. Então vamos ver o que vai acontecer. Se vai dar certo fazer essas imagens. Quase que não desliga. Bem, eu tô aqui do lado da vinícola Miolo. Que tinha vontade, inclusive, de conhecer, né? Pelo menos estou vendo por fora. Muito bonito, inclusive. E lá em cima o Espada do Vinho. Olha que lindo. E lá em cima o Espada do Vinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti